Olá, meus amores! Sou eu, a Ivanice Isabel. Eu fiz um vídeo anterior, inclusive eu tô enviando ele agora pro canal, se a minha internet deixar, porque tá complicado aqui o wi-fi, né, minha gente? Aí eu fiz desses morangos. Como eu tô criando um projeto que vai ter rosas, cor de rosa e morangos, que é essa rosa aqui que aparece na chamada do outro vídeo, aí o Everton achou melhor que eu gravasse também a rosa, tá? Então eu vou mostrar pra vocês as cores que eu vou usar. Rosa bebê, tá? Tá aqui no pratinho. rosa bebê, rosa chá, pink, tá? Púrpura e branco, meus amores. E vou usar também a minha misturinha, tá? Quem ainda não conhece a minha misturinha, tem um vídeo aí no meu canal mostrando como eu faço essa misturinha aqui, tá bom? Eu vou juntar aqui, ó, uma quantidade bem... quase o mesmo tanto da tinta, tá, meus amores? Metade da... da quantidade da tinta eu coloco de... ou seja, é uma parte de tinta pra meia... meia quantidade de... da misturinha, tá? E vou acrescentar também mais uns três ou quatro pinguinhos de aquarela silk, que eu gosto dela bem diluída, tá, meus amores? E também mais umas duas gotinhas de soro fisiológico, tá? Eu não pinto sem ele. Eu vejo que tem muita gente aí que já gravando o vídeo e que também tá usando o soro fisiológico. Muita gente me pergunta pra que e como usar a minha misturinha. É pra isso aqui, pessoal, olha só. Eu junto com a tinta, tá? Eu não passo ela no tecido. É raro, às vezes, que eu passo ela no tecido pra poder pintar. Mas eu gosto muito de usar ela pra fazer isso aqui, ó. A minha tinta tá bem molinha, tá, meus amores? Bem úmida. E é assim que eu faço a base das minhas rosas. Não todas, é claro, tá? A maioria. A maioria. Agora, só quando é rosa bem clarinha. Por exemplo, uma rosa azul clarinha, tipo essa rosa que tem aí no meu canal, rosas amarelas, tá? Aí eu sempre a tinta de base e eu gosto de diluir assim. Não é todas as rosas, tá, meus amores? Depois eu mostro pra vocês como fazer a rosa sem usar a misturinha. Tô aqui com o pincel pituar, meu velho amigo, companheiro de guerra. Não vou respeitar nada, tá, meus amores? Por quê? Porque aqui, como a tinta tá bem molinha, eu consigo ver o meu risco, tá? Embaixo. Mas caso você não consiga, não tenha tanta prática, aí não precisa você fazer assim, tá bom? Você faz pétala por pétala como eu já ensinei nos meus outros vídeos que tem aí no meu canal, tá bom? Aí eu faço isso, ó, com o pincel pituar e vou preencher essa rosa aqui, deixando o centro da boca da rosa, tá, meus amores? Eu não vou preencher ali agora, tá? Venho com mais tinta, preencho, pincel pituar, não tem segredo nenhum, tá? Preenchi e vou deixar aquela parte ali por último, tá bom? Olha só. Agora com o pincel da Condor 10 lixado e aparado, pessoal, é aquele pincel lá, tá? É o mesmo número, referência 456, número 10. Com o rosa chá, eu conseguindo ver aonde tá as pétalas, eu venho por baixo, olha só, a tinta tá virada pra cima, aí eu venho aqui, ó, embaixo dessa pétala, deposito a tinta e esfumaço pra cima do rosa bebê, tá? Tinta de canto de pincel, circulo no rosto e vou esfumaçando, tá bom? Aqui novamente, ó, tem uma pétala aqui. Eu faço isso, ó, por baixo de cada pétala, tá, meus amores? Obedecendo, porque eu consigo ver. Caso você não consiga ver, é só você passar, pegar o lápis assim, ó, e fazer novamente, que dá pra fazer, tá vendo? Olha só, você pega o lápis e marca onde tá todas as pétalas, mas aqui eu consigo enxergar, tá bom? Acredito que assim fica melhor pra vocês entenderem. E aqui eu vou continuando, ó, embaixo de cada pétala, aí embaixo tá legal aí, a minha mão tá na frente, não? Só foi um pouquinho na hora do pituar, mas porque o pituar é sombrando. É. Mas aí eu tenho segredo, só preenchi, tá? Aí aqui, ó, debaixo do copinho da rosa e vou esfumaçar debaixo de cada pétala, meus amores. Essa pétala, meus amores, tá por cima dessa daqui, então essa daqui recebe sombra. Essa daqui tá em cima dessa. Então toda parte que tiver, olha só, eu repondo a tinta novamente pra você entender. Cada parte que tiver por baixo é a onde vai a sombra, tá? Aqui a mesma coisa, olha só. Essa pétala tá em cima dessa. Então eu vou circular o risco ali, ó, meus amores, até um pedaço aqui, ó, e faço isso, tá? Aqui novamente. E circulo, tá? Não tem segredo não, meus amores, é só uma questão de prática. É só praticar. Mais tinta aqui embaixo do copinho, aqui, ó, e esfumaça. Não esquece de esfumaçar, tá bom? E aqui, ó, faço o pincel, esfumaçando pra ficar bem legal, não ficar com marca, tá? Como a minha tinta de base tá bem molinha, então eu tenho a possibilidade maior de eu conseguir formar um degradê sem deixar marcado, tá bom? Faça bem esfumaçado que fica bonito. Não deixa a tinta parada, não, tá bom? Aqui, ó, nessa parte de trás, que é onde a minha pétala tá virada aqui, né, meus amores? Aí eu entro com sombra aqui, e entro com sombra aqui, olha, aqui, meus amores. Por baixo, viu? Já consegui. Aqui, olha. E lembra sempre, tá, meus amores? Esfumaça bastante pra não ficar marcado, tá bom? E assim eu vou fazendo a parte de sombra da minha rosa. Aqui eu já vou entrar direto com o rosa chá, meus amores. Veja que eu vou, não tô pegando em cima do risco, eu tô deixando um espacinho ali, ó. Por quê? Porque essa parte eu quero mais escura. Aí eu vou direto com o rosa chá, tá? Coloco a tinta e esfumaça. Agora vai entrar em cena novamente meu pincel pintuário. Ó, venho com o rosa bebê e vou completar essa parte aqui, ó, que faltou. Que eu deixo que é pra não secar, tá, meus amores? Pra dar tempo de eu fazer a primeira sombra da parte de baixo. E vou juntar o rosa bebê com o rosa chá, com o pincel pintuário. Tá dando pra entender, né? E venho reforçando aqui, ó. Ele ajuda muito esse esfumaçado aqui, tá bom? Agora eu larguei dele, volto pro rosa chá e o pincel número 10. E faço essas pétalas que tem aqui, ó, meus amores. Acentuo mais essa, tá? E aqui, olha, eu já vou fazendo o seguinte, ó. Eu volto com o rosa chá, intensifico e vou fazendo... É como se fossem umas curvinhas, meus amores, olha só. Sem deixar totalmente dividido, tá? Eu vou só... Tipo umas marcações de onde vai pegar as pétalas. É desse jeito aqui que eu faço minhas rosas. Tá bom? Agora, com o pincel e um pouquinho do púrpura, tá? Já larguei lá o rosa bebê. Vou voltar aqui, que faltou aqui um pouquinho do rosa chá aqui, meus amores, olha. Estou esquecendo, não pode esquecer, tá? Pronto. Fiz isso. Aí eu venho com um pouquinho do púrpura. Assim, meus amores, olha só. É só um pouquinho, tá? Um pouquinho do púrpura e um pouquinho do pink. Junto, os dois no pincel, a mesma quantidade. Faço uma misturinha e venho aqui, olha só. Com preto essa parte da boca da rosa que ficou faltando. Não espalho, meus amores. Simplesmente deposito a tinta e venho com a mão bem leve. Tiro o excesso do pincel, tá? E venho com a mão bem leve em movimento circular. Já formando, olha só como fica, ó. Aí eu vou esticando, tá? Fazendo esse movimento. Certo? Desse jeito aqui que eu faço. Todas as minhas rosas. Com essa mesma misturinha, sujo meu pincel, tá? Pouca tinta, meus amores, olha só, tá? Só o pincel sujo. Aí venho marcando aqui, ó. Aí é numa quantidade menor, tá, meus amores? Não é o mesmo tanto que eu usei do rosa chá. É um pouquinho a menos. Vou pegar um pouquinho do rosa chá, nessa mesma misturinha. Rosa chá com o pincel, porque eu não quero tão escuro essa parte de baixo. Tá? Essa rosa tem que ficar um rosa bem clarinho. Não tem quase nada aqui de tinta, meus amores. Só é só, não faz de conta, tá? E vou intensificando a sombra. Bem pouquinho a tinta, só o pincel sujinho. Tá dando pra pegar direitinho mesmo, tá? Tá. O foco tá na rosa. Amém. Aí volto, pego mais um pouquinho, porque meu pincel já tá limpo. Intensifico aqui um pouquinho. Esfumaço, não esquece de esfumaçar, não deixo a tinta parada. Aí novamente aqui mais um pouquinho. E arrasto. Se vocês escutarem algum barulho, meus amores, não reparam não, tá? É meus netinhos que tão por ali. Eu pedi pra eles fazerem silêncio pra eu gravar. E eles prometeram que ia ficar tudo quietinho. A Hannah Beatriz e o Gênesis Felipe. Meu esposo também tá em casa hoje, né? Hoje é feriado. Aí eu botei ele de castigo lá atrás no quintal com as crianças. Enquanto eu gravo. Tem que aproveitar, né, meus amores, que o Everton tá aqui. Ele veio, chegou ontem. Aí eu vou aproveitar que ele tá aqui pra gente gravar uns videozinhos pra mandar. Botei no castigo. Ele me botou no castigo hoje, meus amores. Eu parei a encomenda. Tô fazendo a encomenda pra uma menina dos Estados Unidos. A minha alma, a minha amiga Alma Lopes. Tô numa saga aí de umas vaquinhas, tá? Não terminei ainda, tá complicado. Por causa da luta, do dia a dia, mas eu tô indo lá. Faço uma vaquinha por semana, uma por meio. Tá indo. Pronto, meus amores. É desse jeito aqui, tá bom? Aí agora... Peraí, deixa eu fazer mais uma coisinha aqui que eu esqueci. Olha só, aqui... Eu acho que dá pra vocês verem aqui, ó. Nessa que tá pronta. Tá dando pra ver, né? Tem duas pétalas brancas aí, soltinhas. Aí como é que eu faço essa pétala branca, Vanessa? Eu venho com o pincel sujo e marco. Simplesmente eu faço essa marcação aqui, ó. Só isso, tá bom? Dá uma virada nessa pétala aqui. Eu acho que fica bem legal. Depois a gente faz quando vem com o branco. Agora, meus amores, com o branco, tá? Tô com o mesmo pincel, não troquei de pincel. Meu branco também tá bem molhadinho, bem molinho. Aí fica fácil pra cortar, tá? Coloco o branco e esse fumaço. Tinta virada pra cima, tá, meus amores? Eu venho aqui, ó. Coloco a tinta no risco e puxo no sentido contrário. Tiro o excesso e esfumaço. Deixa a tinta parada não, tá, meus amores? Tá, meus amores? Tá, meus amores? Novamente, ó. Vou refazer, tá? Tinta virada pro lado de fora e puxa. Fazendo esse movimento. Aí, aqui, ó. Venho em traço, tá? Eu apoio o pincel e puxo em traço. Tá, meus amores? Novamente, aqui do outro lado. Tinta desse lado, virada pro lado do risco, tá? Ponho a tinta e faço esse movimento, ó. Tá dando pra ver? Minha mão tá na frente. Tá bom. Olha só, meus amores. Puxo no sentido contrário, tá? Eu pus aqui e puxei pra cá. Agora, eu ponho na ponta e puxo pro lado de dentro. Novamente, aqui, ó. Olha só. Largura do pincel, aqui. Olha só, meus amores. E vou em traço. Aí, aqui, eu vou colocar a tinta virada pro lado de cima e faço essa, esse pedacinho aqui, tá? Tinta virada pra fora e puxo. Tiro o excesso e esfumaço. Certo? Novamente. Agora, eu vou lá pro outro lado, ó. Essa pedra, ela tem três voltas. Então, eu puxo aqui, tá? Tinta virada pra fora. Deposito a tinta e esfumaço. Nesse aqui também, tá? Aqui, ó. Deposito. A minha tinta tá tão molinha, pessoal. Aqui, na hora que eu ponho, ela já some. E puxo. Agora, pôr com a tinta no pincel em forma de traço, tá bom? Novamente, aqui, ó. Aqui, só tem dois cortes. É esse e esse. Aí, eu puxo aqui. Tinta virada pra cima, tá? Pra fora, ó. Pra perto do risco. Deposito a tinta e puxo. Agora, eu vou fazer o traço. Tá? É assim que eu faço, pessoal. Espero que vocês gostem. Ponto essa pétala aqui do meio. Vou circular ela aqui. Olha só. Circulo, tá? E puxo. O colo da rosa. É a pétala que tá virada. Aqui, ó. Fazer essa bobinha aqui, ó. Puxo. Puxo. Pego mais tinta. E puxo, tá? E esfumaça, tá, pessoal? Não deixo a tinta parida, não. Agora, aqui, ó. Eu calco o pincel e levanto. Calco novamente e levanto em forma de traço. E aqui, novamente, ó. Do outro lado, tá? Tiro o excesso. E esfumaço. Tá ficando bom, né? Doer? Aqui, ó. Essa primeira pétala daqui de cima. Vou deixar ela ficar quase encontrada com essa, pessoal. Olha só. Tinta virada pra fora. E puxo. É como se fosse uma vírgula, tá? Aqui também, pessoal. Olha só. Faça uma vírgula, só que menor. Mais curta. Aqui também, pessoal. Olha só. E esfumaça. Aqui eu posso até esfumaçar toda, tá vendo? Agora sim. Deposito a tinta, tá? Empurro pra lá. E levanto o pincel. Aqui, ó. Olha só. Certo? Agora eu vou fazer uma intercalando, olha só. Deposito. Venho com ela em forma de vírgula. Venho com ela em forma de vírgula. Largo ela lá na frente. E afim a ponta, tá certo? Ainda estou com o branco, pessoal. Aí aqui eu vou parar com o branco. Tá? Vou pegar o rosa bebê e vou terminar aqui, pessoal. Olha só. Certo? Agora eu volto com o branquinho e vou organizar essa pétala aqui. Certo? E assim eu vou arrumando. Isso aqui é coisa pra acabamento, pessoal. E você fica retocando até você ver que tá bom. Exatamente. Certo, então? Agora essa pétala, olha só. Tinta virada pra fora. Eu pego em traço, abro o pincel e levanto em traço. Certo? Fiz isso. Aqui também tem uma. Então eu faço isso, ó. Traço, abro o pincel e volto. Tá? Aqui eu gosto sempre de colocar um tracinho por cima. Aqui, ó. Certo, meus amores? É isso aí. Depois que tá tudo pronto, eu volto e vou retocar. Olha só o branquinho que eu fiz aqui. Já tá sumindo. Aí eu intensifico algumas pétalas com luz e também refaço a sombra. Tá, meus amores? Aqui, ó. Olha só. Já secou. Então já sumiu meu branco. Muito molinho. E assim eu vou até saber que ela tá boa aos meus olhos, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Um cheiro no coração de todos vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigada, tá? Aqueles pontinhos do meio da boca da rosa. Ah, tá. Miolinho. Olha só, pessoal. Depois que ela tá totalmente seca, aí eu gosto sempre de fazer isso. Olha só. Eu pego um pouquinho do pôrpura. Tô com aquele pincelzinho macio, número 6. O pôrpura puro. E gosto de fazer isso. Olha só. Intensifica a boca da rosa. Miolo. E aqui, ó. Só nessa parte aqui. Pra fazer sentido com o miolo, né, pessoal? Só isso. E um pouquinho aqui também. Certo, meus amores? Aqui o miolinho, como o Everton lembrou, que eu tinha esquecido. Eu vou usar um sépia, amarelo ouro e branco, tá? Um pincel zerinho, tá? Eu venho com o sépia. Faço uns pontinhos aqui com o sépia. Depois eu venho com o amarelo ouro. Ilumino. E agora com o branquinho. É assim que fica, pessoal, minhas rosas, tá bom? E é assim que eu faço. Espero que vocês tenham gostado. Cheiro no coração, meus amores. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que a paz do Senhor. E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.